Bem-vindos, nerds, fãs de jogos! Aqui é o Ogro com um geralzão sobre o Renegado, o Ladino, o Rogue. Cheguei aqui no level 23, já alcancei as habilidades Ultimate, já pude testar aqui a infinidade de possibilidades que a gente tem nesse beta. Lembrando que são impressões do beta, quando a gente estiver no level 50, level 70, algumas coisas podem mudar. Mas primeiro, visão geral. O sistema de especialização do Rogue, você pode trabalhar com pontos de combo ou visão interior, preparação não está disponível ainda, a gente não sabe o que é. Dentre essas duas, eu achei mais legal o pontos de combo, porque ele adiciona uma possibilidade extra nas suas builds. É de longe a classe que tem mais mobilidade, que se movimenta melhor no campo de batalha, você alcança a tela inteira com facilidade. É de longe a classe com o melhor potencial de debuff, você consegue deixar os inimigos atordoados, envenenados, vulneráveis, com muita facilidade. Porém, é de longe a classe com a menor área de efeito nos seus golpes. Então, o dano do Ladino, ele é muito focado. Ou ele é focado em alvo simples, ou ele é focado em volta daquele alvo. Então, das classes que a gente tem hoje, Mago bate na tela inteira com uma facilidade muito grande. O Bárbaro tem um alcance menor, o dano focado em cones na frente dele. E o Rogue, ele é bastante single target, tendo dependência de habilidades específicas para conseguir bater em área. Uma delas a gente vai mostrar, que é justamente a imbuição de sombras. Vamos falar aqui das habilidades primárias. Dentre todas as habilidades primárias, as que eu achei mais interessantes, Golpe Revigorante é interessante caso você faça uma build que precisa de muita geração de recurso, de muita energia, porque ela ajuda a recuperar. Só que é um golpe muito mais lento comparado com Lâmina Ágil, por exemplo. Tá vendo? O Pulsionar, eu achei muito interessante, joguei com ela por um tempo. Principalmente com esse atributo aqui, que arremessa três lâminas e faz com que, se você acertar duas lâminas no alvo, ou seja, se você estiver um pouquinho mais de perto, você vai deixar o inimigo 100% de chance vulnerável. Vulnerável. Pulsionar, então você tem ali um alcance longo a médio, se você quiser, e de médio a curto alcance você vai deixando vulnerável. E tem as habilidades de arco. Um é o Furacórdio. A velocidade de ataque é meio miserável mesmo. E o outro é a flecha contundente. Mesmo velocidade de ataque. A flecha contundente vai empurrando os inimigos pra trás. A cada terceiro lançamento deixa vulnerável. E o Furacórdio tem mais ou menos o mesmo dano, tá? Essa aqui, 22% do dano da sua arma, do seu dano base. E essa aqui, 20%. Então a flecha contundente tem esse efeito de vulnerabilidade. Ele empurra os inimigos que não são elites pra trás. Então é difícil dos inimigos chegarem em você. O Furacórdio tem tudo mais a ver com crítico. Você vai aumentando a chance de crítico. E você pode fazer com que ele aumente a sua velocidade de ataque por 4 segundos, causa ele crit, e ricocheteia num inimigo adicional. Se ricocheteia num inimigo adicional, você tem mais uma chance de aumentar a sua velocidade de ataque. Então o Furacórdio, geralmente, é a minha escolha. Na questão de deixar vulnerável, eu escolho outra habilidade. Sobre as habilidades principais, sinceramente, fogo rápido pra upar é legal até um certo momento, porque você coloca aqui uns talentos pra economizar energia. Salva, não vi vantagem, não vi vantagem. Lâmina retorcida é muito legal no começo, até você se acostumar com a mecânica, você se dá uma facada no oponente, a lâmina volta pra você, né? A lâmina que fica presa nos oponentes volta pra você. Turbilhão é muito bom, a melhor habilidade corpo a corpo, sem dúvida. Em geral, tem um alcancezinho, tá? Eu ainda coloquei aqui um atributo, um aspecto na minha arma, pra fazer o Turbilhão atingir inimigos ao redor, tá? Então ele atinge aqui 360, mas em geral é um conezinho na sua frente, não é uma coisa extremamente com uma área absurda. E o Glorioso Disparo Perfurante. É outra habilidade que vale muito a pena. E é a habilidade do Rogue, a habilidade padrão, que tem a melhor área de efeito. E a melhor área de efeito é um disparo reto. Pra vocês terem uma ideia do que eu falei com vocês sobre dificuldade de causar dano em área do Renegado, tá? Então um disparo reto e um disparo em arco na frente. Aqui tá 360, mas é pouco de dano que ele dá atrás. São as melhores áreas, as melhores skills em termos de área. Sem falar da trap, vai. Nós vamos falar da armadilha também. Passo Sombrio. Excelente habilidade pra você usar nos oponentes, principalmente porque ele aumenta o dano que você causa em inimigos simples, né? Em inimigos isolados, tá bom? Além de ficar imbuído também. Mas não é uma excelente habilidade pra você usar imbuído no inimigo, porque você quer espalhar essa sombra aqui no máximo de inimigos que você puder, né? Então você chega aqui, né? Tem mais mobilidade. É uma mobilidade muito boa. E você pode usar ele pra dar um dano focado muito interessante. Né? Velocidade de movimento também debilitada dos adversários. Gloriosa disparada. O mais interessante é esse talento aqui. Inimigos atingidos por disparada recebem 20% de acerto crítico, de dano de acerto crítico aumentado por 5 segundos. Então você começa a critar com mais força esses alvos. E é muito fácil você usar isso aqui pra espalhar uma imbuição de sombras, tá? Eu vou explicar o que é a imbuição de sombras rapidinho pra vocês. Aqui a gente tem uma habilidade de armadilha, que é a Streps. Streps joga aquelas estrelinhas. Se você colocar aqui algum tipo de aspecto, ele solta algumas bombas também. Deixa os inimigos lentos e causa um dano. É legal pra quando você tá upando, mas em geral você vai deixar isso pra lá. Olha só, atrapalha os inimigos, eles andam aqui, ficam lentos, vão recebendo daninho. Né? Nada extremamente poderoso. A de veneno é bem interessante. E ajuda naquela dificuldade que eu falei de causar dano em área. Né? Então os inimigos vão se movendo no campo de batalha, vão recebendo dano aumentado da armadilha de veneno. Tá, antes de continuar eu vou falar da imbuição das sombras. Porque aí a gente pode falar de todas as outras habilidades. Existem algumas habilidades do renegado, não tem exatamente uma regra, tá? Mas as habilidades principais, em geral, são. Quando você usa o imbuir das sombras, ou qualquer tipo de imbuição, notem que minhas habilidades vão ficar roxas aqui, ó. Tá? A disparada fica roxa. Tá vendo que eu espalhei sombras aqui na galera? Espalhei sombras na galera. E o meu turbilhão fica roxo. A imbuição das sombras, ela faz com que, quando eu mate um oponente, esse oponente exploda. E cause uma porcentagem do life dele em área. Tá? É igual o Corpse Explosion do Necromante, é igual um pouco do efeito. O Mago tem esse efeito, com a Fireball passiva no slot de encantamento. E aqui você tem imbuição de sombra, de veneno e de gelo. O de gelo causa dano em porcentagem maior por acerto e deixa os inimigos gélidos. Você pode fazer isso com a disparada também, você pode ver que a disparada e o turbilhão ficam gélidos. E o de veneno você causa 70% a mais do dano base, como dano venenoso. Isso aqui pra single target, pra boss, já que o veneno vai acumulando, é muito interessante. Mas como o Renegado é muito carente de dano em área, em geral você vai querer utilizar a imbuição de sombras. A imbuição de sombras vai funcionar com disparado, vai funcionar com turbilhão, vai funcionar com disparo perfurante. Inclusive, uma das melhores, dos melhores combos é justamente o disparo perfurante pra, em reta, você aplicar a imbuição de sombras em todos eles. E o disparo perfurante é uma das melhores habilidades em termos de dano. Além disso, você pode ver ali que pontos de combo aumentam dano e aumentam golpe de sorte, né? Você pode estar acertando aqui com a habilidade primária. Essa é a sua especialização, né? Toda vez que você acerta com a habilidade básica, ó, um, dois, três combo points. E aí você... Xablau. Um, dois, três combo points. Xablau. Tá de escudo, é um pouco mais difícil de derrubar. Xablau. Coloquei dois combo points. Então você faz isso funcionar muito bem com combo, tá? Algumas habilidades combam maravilhosamente bem. Eu tava usando o Passo Sombrio, eu tava usando o Disparada e eu tava usando o Turbilhão aqui porque eu fiz uma build de corpo a corpo. Mas, cara, tanto Turbilhão quanto o Disparo Perfurante são excelentes habilidades. Se você quiser, Lâminas Retorcidas também é uma opção. Essas outras aqui são meio meme. Fogo rápido pra upar é legal. Armadilha Venenosa eu acabei substituindo. Vou mostrar pra vocês aqui as habilidades de Subterfúgio, tá? Uma é Dissimulação, que é você ficar invisível e poder fugir. E o maior ponto dela é, primeiro, você recupera 40 de energia, sensacional. E segundo, você pode sair do Dissimulação e dar um Critão garantido, tá? Ou cancelar Dissimulação e tornar os inimigos vulneráveis. Então, mais uma habilidade pra vulnerabilidade. Isso aqui é muito bom. Vou mostrar pra vocês como é que é a animação. Você fica assim. É você sair do Invisível e dar um Critão, se você gosta de ser esse tipo de Rogue. Granada de Fumaça, você deixa os inimigos no Torpor. Torpor é um atordoamento. Ele fica bobão na sua frente. Isso aqui em Área. Tem alguns efeitos, mas honestamente, sei lá, poderia ser coisa melhor. Tá? Já não usei tanto Granada de Fumaça assim como eu gostaria. Olha lá, inimigos conseguem ficar vulneráveis, enfim, reduz a recarga, aumenta o dano que você causa. Armadilha Venenosa, extremamente boa. Mostrei pra vocês. Legal. Um jeito de você aplicar um pouco mais de Área nas suas situações. E eu coloquei Véu Sombrio também. Tava usando bastante Véu Sombrio. Véu Sombrio diminui o dano que você recebe. Pra cada Espiritozinho rodando em volta de você é 5% de redução. Ou seja, aqui você tem 40%. 8% por Espírito. 5 vezes 8. 40 aí, 40. 40. Você tem uma chancezinha das sombras não serem consumidas quando você é acertado. Toda vez que você é acertado, uma sombra some. Ela é consumida. Porém, olha só. Enquanto você tem pelo menos duas sombras, você tem chance de acerto crítico mais 10%. Então isso aqui comba muito bem com a disparada que aumenta o dano de acerto crítico. Você tá com Véu Sombrio. Você tem uma chance de acerto crítico bruta. Você aumenta o dano de acerto crítico. Você põe Imbuição de Sombra pra explodir em área. Você põe aqui um dano de single target muito legal com o Passo Sombrio que também Imbui. Também vai espalhar essa Imbuição de Sombra se você quiser. Eu nem uso muito, tá? Isso aqui também aumenta a chance de acerto crítico contra o alvo em 8% durante 3 segundos. Então isso aqui tem uma sinergia de potencial corpo a corpo. O turbilhão, quando eu uso a minha evasão pra passar dele, pra passar do inimigo, ele stunna em área, tá? Então é bem interessante. E aqui a gente vai imbuindo as armas e forçando algumas explosões. Olha só a velocidade de ataque que eu fiz com essa build aqui. Justamente porque com 3 combo points, você tem um bônus aqui no turbilhão que é bônus de velocidade de ataque. Então a lâmina ágil ainda, ela permite que você ande por cima dos oponentes, você não vai ficar agarrado e você pode ficar com esse tipo de velocidade de ataque. Então essa é uma build corpo a corpo que eu adorei fazer, tá? Que funcionou muito bem pra mim. Extremamente rápido você se movimentar entre os adversários. Se você fica no 1x1, a velocidade de ataque, ela fica absurda. Vou aproveitar aqui o bololô, ó. Pra vocês verem a Imbuição de Sombra, como é que ela funciona bem. Vou aplicar no máximo de adversários. Já deu ali uma explosão. Os que ficaram remanescentes são os que são um pouquinho mais resistentes. Então é uma build muito legal. E eu fiz uma build híbrida também. Com o disparo de flecha, que funcionou muito legal. O disparo perfurante, né? No lugar do turbilhão. E aí eu usava, como eu falei, o puncionar, que me dá um pouquinho de range. Ainda tava com essas habilidades aqui de movimentação e com aquele críticozinho glorioso. Ultimates, só pra gente terminar. Você tem um clone, que depois de colocar todos os atributos aqui, você fica implacável. Ou seja, você não vai soltar o clone e tomar controle de grupo. E você vai ter também o adicional de 20% do seu dano. Então ele vai ficar com 80% do seu dano durante 15 segundos, clonando todos os seus ataques em qualquer lugar da tela. Isso é muito, muito interessante. Vou usar aqui o clone das sombras pra vocês verem. Então tem clone das sombras, tem passo sombrio, tem... Aqui, ó. O clone tá do meu lado aqui, batendo. Tem disparada. Tem turbilhão. Olha ele aqui. Tá batendo, ó. Com a habilidade básica. Turbilhão. Esse é o clone das sombras. É uma ultimate interessante, só que tem um cooldown bastante grande, 60 segundos. A armadilha da morte. É a que eu achei mais interessante, porque tem potencial de juntar os inimigos. E se você matar pelo menos o inimigo, você reduz em 10% o cooldown. Isso deixa com 40 segundos de cooldown apenas a armadilha da morte. E aí você tem também presença de dano em área, que é uma defasagem do rogue. Pra dano em área é imbuição de sombra, armadilha da morte. Aí fica realmente interessante. Realmente interessante. Tirando isso, a galera vai passar um pouquinho de mal. Ó, 4 segundos pra armadilha da morte. Vou usar aqui do lado desses bobby. Usei. Explodiu. Brá, 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 brá. E aí se tivesse com os talentos, ela puxaria os inimigos para o meio. Além disso, como ela me ajudou a finalizar um oponente, também teria o cooldown de 10 segundos a menos, né? E a última é a chuva de flechas. Eu fiquei assustado primeiro. A chuva de flechas é uma habilidade que ela é imbuível, tá? Então você pode colocar a imbuição de sombra, você pode colocar a imbuição de veneno na chuva de flecha. Ela recebe isso. Você pode colocar ela pra estunar todo mundo. A área da chuva de flechas é assustadora. Se o Ladino passa mal e dá dano em área, se não é a melhor classe do mundo, basicamente são duas pancadas a cada 9 segundos pra você poder explodir um grupinho de oponentes, veja isso. Imbuí a chuva de flechas e dá-lhe. Brá, 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 brá. Vou acompanhando, vou acompanhando, vou acompanhando. Brá, 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 brá. E aí vem duas ondas de flechas durante essa área inteira. Então essa é a minha pegada, é meu take no Ladino, tá? Fiz essa buildzinha de mili aqui, de corpo a corpo. Joguei também com a buildzinha de disparo perfurante, que também é muito interessante, vou colocar aqui pra vocês verem. Essa é mais ou menos a build que eu tava usando misturada, né? Um pouquinho mais de área com disparo perfurante, né? Quando ele tá imbuído de sombra, ele consegue espalhar bem as sombras. Aqui eu coloco mais crítico. Aqui eu dou uma rasgada, espalha também muito legal. E, como eu tinha falado com vocês, não é tão simples de gerar combo point, porque o puncionar, ele não tem um ataque tão bom quanto a lâmina ágil. Você não vai conseguir atravessar os oponentes como na lâmina ágil, você vai ficar agarrado se vierem em seu encontro, né? Mas você tem sempre a disparada. E a questão do dano em área, que eu achei a melhor possibilidade aqui. Trefezinha, com puxa-puxa, se você colocar o talento. E sem dúvida nenhuma, né? Deixa o inimigo vulnerável e down. Deixa o inimigo vulnerável e explode. Entendeu? Outra coisa, eu coloco o tiro perfurante pra dar slow no inimigo, e eu coloco o disparada pra toda vez que ela acertar um inimigo que tá em low, ele dá 3 segundos de stun. Então, tipo assim, basicamente eu dou atordoamento à torta e à direita em todo mundo. Aqui não teve como, porque todo mundo morreu. Que pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Rogue tem a menor área de efeito do jogo inteiro, até agora. Mas ele faz isso aqui. Né? É muita destruição. Então, por exemplo, vou deixar slow aqui. Eu atravesso, fica a linha torpor. E aí eu dou uma trepezinha pra finalizar. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal se quiserem continuar acompanhando conteúdos do Velho Maluco. Um beijo do Ogro no nosso conteúdo. É diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti